Certa vez tive de chamar a polícia, porque ele fechou uma porta à chave. Era meia-noite, estava no sofá quase a dormir, mas só podia adormecer quando ele também quisesse dormir. Se ele não tivesse sono e ficasse acordado, eu também tinha de ficar. Eu tinha os olhos fechados e ele começou a dizer que eu estava a ressonar. Fez-lhe confusão eu estar assim, começou a discutir. Pedi-lhe que me largasse e afirmei que estava cansado. Ele estava sem ganza, o que era ainda pior. Houve situações em que o meu filho cresceu para ele, avisando-me que qualquer dia se virava a ele, a ponto de eu ter de me pôr no meio e quem levava era eu. Naquela noite, ele voltou àquelas conversas de eu ter ido satisfazer-me com o meu amigo coisas nojentas nenhuma mulher aguenta. Respondi-lhe que acabasse com aquilo e que se portasse como um homem. Ignorei-o e fiquei alerta. Ele continuou com aquela conversa fútil a chamar-me nomes. Fartei-me e disse-lhe que ia começar a arrumar as minhas coisas para me ir embora e fui para o quarto. Ele pensou que era mentira. E conforme saiu do quarto para pôr os sacos à porta de casa, ele enlouqueceu. Deu-me dois murros, cabeçadas, pontapés. O meu filho acordou. Ele começou a dizer que na véspera eu tinha ido ter com o Flan e com o Cicrano. Tinha consumido droga e que ele não podia estar sujeito a ser cornudo. O meu filho dizia-me que ele já não mudava. E eu sabia bem que isso era verdade. Tem nojo dele. Quando viu que ele me estava a bater, meteu-se no meio, pediu que me calasse e que saísse dali. Mas ele ia sempre atrás de mim. Fechou a porta à chave e desatou os gritos. Daqui não sais. Já tens para onde ir, não é? Ele já te disse que estás à vontade para ir lá para casa? Por isso é que estás tão à vontade para sair? Foi para o quarto. Fechei a porta. Mas não podia chamar a polícia porque, se ele ouvisse, ainda era pior. Mandei mensagem à minha filha a pedir que chamasse a polícia e voltei para a sala. Quando ouviu um carro a parar, foi à janela. Viu que era a polícia. Agarrou-me, empurrou-me para o quarto do fundo e mandou-me apagar as luzes e fazer de conta que ninguém estava em casa. Quando os agentes bateram à porta, fiz questão de que me ouvissem. Mas estava difícil abri-la. Desmentiu que tivesse trancado a porta enquanto eu confirmava ter chamado a polícia. Contei tudo. Contei tudo e ele negava, dizendo que o agredito tinha sido eu, que eu o insultava e que ele sofria traumas psicológicos há 16 anos. Depois começou a dizer que eu era consumidora, prostituta, que dava dinheiro aos filhos para trazerem droga, que andava a traí-lo e que ia provar tudo em tribunal. Revoltado com tanta mentira, o meu filho confirmou a minha versão e lá conseguiu sair. E eu lá consegui sair, trazer as minhas coisas e vir para a casa de abrigo. Karla, não só que nós estamos. Karla, não só que nós estamos. E eu lá consegui sair, trazer as minhas coisas e vir para a casa de abrigo. E eu lá consegui sair, trazer as minhas coisas e vir para a casa. E eu lá consegui sair, trazer as minhas coisas e vir para a casa de abrigo.